Ó, 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 ó Me soca Tá louco da cabeça Tá louco da cabeça Esse café de rosto tá pedido, né, velho Tá doida aí, meu filho Ah, garoto Que tipo aí Deixou Pabllo Silva O criador do canal Pedrinho Matador informa, em breve, a biografia de Pedrinho Matador. Você solicite já o seu exemplar. Está chegando, em breve. Aguardem a biografia de Pedrinho Matador. O livro que rodará o Brasil e o Mundo. O criador do canal Pabllo Silva agradece você pelo apoio que tem nos dado. Cantamos com o seu apanho. Ative o sininho de notificações. Dê o seu like. Se inscreva no nosso canal. Pedrinho Matador, Pedro Rodrigues Filho. Uma lenda do sistema, uma lenda do presídio. Maior tempo de cadeia, mais de cem homicídio. Recorde no Brasil, o preso mais temido. Só matou quem não prestava, matava pra não morrer. Sua vida estava em jogo, e aí o que fazer? No corpo as marcas, cicatriz de batalha. Se hoje tá vivo, teve que agir na faca. Ou matava no braço, pra ele era normal. Quando partia pra cima, Pedrinho era fatal. Condenado a mais de cem, mais de quarenta, ele cumpriu. A pena mais longa, já vista no Brasil.